Olá galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um comedouro para galinha. No vídeo anterior eu fiz um bebedouro, então vamos lá. Você vai necessitar de um pedaço de cano aproximadamente uns 10 centímetros. Nesse cano você fará quatro furos e irá colocar quatro pedaços de arame. Aí está um pratinho e faz também quatro furos na mesma direção, onde vai colocar o cano sobre o prato, deixando aproximadamente um dedo, ou seja, um centímetro de altura. E irei também fazer esse maiorzinho aí. Vai ser o mesmo processo. Como vocês podem ver, já foi encaixado o cano sobre o pratinho e o arame também nos quatro furos. Agora foi empenado aí o arame para não sair na hora que colocar a ração. Na parte superior foram feitos dois furos e vamos colocar um arame de suporte para segurar o comedouro. Aí já foi colocado, agora é só colocar a ração e colocar para as galinhas fazerem a festa. Agora chegou o momento mais esperado, que é de pendurar e colocar para as galinhas comerem. Como vocês podem ver, aí só tem três galinhas, então eu coloquei o pequeno aí. E o outro maior que vocês viram no vídeo, deixei para outro puleiro onde tem mais galinhas. Pronto, aqui está o maior e foi feito no mesmo processo do menorzinho. É isso aí, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente e compartilhe. Toda semana temos vídeos novos.